Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, hoje pra gente jogar de Ghostface, ou Ghost fácil, né? Hoje vamos fazer uma buildzinha aqui, do mano LZ Ghostface, que é o top, né? Ghostface aí, top 1BR, que tem mais exposit, mais rating exposit e tudo mais. O cara é mono Ghostface, joga toda noite, na verdade, segunda, quarta e sexta ele faz live jogando basicamente só de Ghostface, né? Aí ele tem uma build específica pra ele, na qual ele simplesmente julga como a melhor build na hora que ele quer tryhardar, né? Ele bota esses perks e pra ele essa melhor build, ou a build quando ele vai um pouquinho mais sério e tudo mais. E eu resolvi gravar um vídeo, assim como eu fiz um vídeo tempo atrás do abóbora de terno que é mono, ou no caso era main, e era um dos melhores, né? E tava lá no top ranking ali de Nemesis, eu resolvi fazer o mesmo com o mano LZ aí, que é um cara que a gente boa pra caralho. E ele deixou gravar aí a buildzinha e tudo mais, né? Eu vou fazer uma thumbnail bem bacana ali, se pá tentar incluir o rosto dele e tudo mais. Tá certo? Vou falar da build aqui pra vocês rapidamente e mostrar as duas partidas que eu joguei. Eu quero já adiantar, mano, mano LZ, que velho, eu senti muita falta de controle de gen nessa build, velho. Mas é uma build que, ela é um pouco troll também, combina um pouquinho com a cara do Ghostface, é uma build que tem um pouquinho a cara do Ghostface, certo? Mas eu vou falar rapidamente, sem enrolação, se possível deixe seu comentário, seu like é muito importante também. Se possível torne-se membro aqui no canal, um valorzinho, esse modo que já ajuda pra caramba. Ou se não, o coraçãozinho ali do Valeu, que também ajuda demais, fechou? Bora falar aqui da buildzinha, sem mais enrolação. Partiu. Buildzinha na tela, é basicamente essa a build do top 1 BR Ghostface aí, mano. Tô levando aqui então, o gancho do Tormento, o Ressonance Arador. Cada vez que a gente rucou sobre o evento num gancho especial, esses ganchos brancos, o gerador com maior progresso na partida regride, no caso ele explode e regride instantaneamente 15%. Ele vai ser muito útil nessa segunda partidinha aí que a gente vai jogar, tá? A primeira eu vou fazer ela bem resumida, porque vocês vão ver o que aconteceu na primeira partida, certo? Então rucou ali no gancho branquinho, explodiu o gerador com maior progresso, perdeu 15%. Se alguém tiver trabalhando nesse gerador, vai gritar, né? Mostrando pra mim de fato que tem alguém lá fazendo aquele gerador. A gente tem aqui também o Agitação, que quando a gente pega o sobre-event nos ombros, né? Derrubou ele, pega nos ombros pra levar pro gancho. A gente tem 18% aí de velocidade adicional quando a gente tá carregando o sobre-event, certo? E isso facilita pra gente chegar mais nesses ganchos brancos, né? Que às vezes estão muito espalhados pelo mapa, né? Utilizar mais esses ganchos brancos, ou também aplicar esse outro cara aqui, que é o Deslumbre, ou o Starstruck. Perquezinho que veio aí com o Trixer, né? Cada vez que a gente pega um sobre-event dos ombros, né? No caso, nos ombros ali do chão, o pessoal que tiver no meu raio de terror vai ficar exposto. Simplesmente por 30 segundos. Ou seja, quem quiser vir tankar bodyblock pra não botar no gancho e tudo mais, simplesmente não tem como. Não tem como fazer um bodyblock contra o Ghost ali, porque esse perque vai tá ativo e o cara simplesmente vai tá exposto. Então eu posso derrubar ele com uma palada só, né? Uma facada só e ele simplesmente cai no chão. E obviamente, pra não tomar muito pau em xeque, ou então Jungle Jeans e tudo mais, o perquezinho Enganei Você, ou Bambuzo, que é o perquezinho do palhaço, do Clown, né? Cada vez que eu pulo uma janela, eu pulo ela 15% mais rápido e tranco ela por 16 segundos aqui no nível 3. Então o sobre-event não pode ficar infinita nessa janela e pulando ela de novo e de novo e de novo, certo? E tô levando aqui então os dois Addons, que talvez sejam os dois Addons aí que o Top BR usa. Eu sei que ele usa bastante o Above Philadelphia, que é essa camerazinha, né? Que diminui o tempo necessário para marcar o sobre-event em 20%. Então marca o sobre-event aí bem mais rápido, né? Dá pra gente dar um expositor no sobre-event bem mais rápido. E levando aqui a carteira de motorista que diminui em 8 metros da distância máxima, na qual o Ghostface pode ser revelado quando ele estiver na montanha da noite, né? Pra dificultar um pouquinho mais sobre-eventes a me revelarem aí pelo mapa, já que normalmente a maioria dos mapas é aberto, então eu não vou forçar mapa fechado antes que alguém diga, ah, forçou mapa fechado, tá jogando com vantagem porque o Ghostface é bom e o mapa fechado. Não, o mapa vai ser random, tá? Não vou forçar mapa nenhum, vai ser mapa aberto provavelmente, é isso aí, certo? Bom, no mais é isso, espero que vocês curtam o videozinha, espero que vocês curtam o videozinho que tá bem bacana, bem editado. Se possível deixe seu like, seu comentário, espalha pra um amigo que gosta de Ghostface também. Quem não conhece o canal do LZ na Twitch, mano, link na descrição, o cara é mono, Ghostface joga pra caralho de Ghostface, não, mano, ele joga muito mais que eu, tá? Eu tenho ali as minhas horinhas de Ghostface, manjo um pouquinho do Killer, mas o cara ainda manja muito mais, tá? E vara hit que é uma beleza em Palette que eu vou te contar, velho. Então é isso aí, pessoal. Se possível, coraçãozinho aí do Valeu, se possível, se torne-se membro também que ajuda demais. Grande abraço, segue nas redes sociais aí, Twitch, Instagram e tudo mais aí, tudo na descrição, tá? Grande abraço, valeu, falou e eu fui! Tamo junto! Ai, milharal, mano. Contra um pessoal que tem 5 mil horas de jogo, velho, né? Isso é uma partida difícil, velho, né? Vai ser uma partida bem difícil. Struck agora? Ok. Tem dois geradores muito 9-9. É, não adianta. Coldwind vai ser difícil, velho. Eu vi outro cara por aqui, velho. É, mano. Coldwind não tem como, velho. Sem corrupt, velho. Na build tu é muito doido de jogar Eliser. Muito louco, velho. Não, não tem essa de sustinho, velho. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Ué. Ué. Ok. Vamos lá jogar um mapinha que seja 50-50, vai. Não me manda um ninho dos corvos, por favor. Eu aceito até um cold wind de novo. Ok, torre de carvão. Muitos dirão que esse é o mapa mais 50-50 do jogo, velho. Tem bons loopings, mas não é um mapa muito grande. Nice. Maravilha. Com mais que tu queira... Nah, quase deu certo, quase, quase. Eu achei que ela ia meter um 780 pra tentar pegar a janela, só que ela fez um 360 e voltou pro mesmo local. Aí eu meio que me embabaquei um pouquinho. Esse cara tá exposto. Olha o velocidade daquele gen já, velho. Peraí, eu vi alguém aqui. Ou eu tô ficando doido. É? Sabia que eu tinha visto alguém aqui, velho. Nice. Ela só meteu o W, né? Ok. Tem esse carro aqui que é bem forte. Ela tá indo pro Madjango. Ok. Hum, ela girou pra cá, peraí. Ok. Hum, esse combo aqui tá bem forte, velho. Me dropa essa pallet. Isso. Ok. Uhum. Claudete tá meio... Away aqui. Corre pra lá, Claudete. Isso. Pra mim dá uma olhadinha como é que tá esse gen. Maravilha. Maravilha. Oi. Essa mina aqui eu acho que é do console, velho. Ela gira tanto a câmera dela. Não quero você, cara. Não é querer tunelar. Ah, Gigão, tá tunelando. Que não sei o quê. Que não sei o quê. Não é querer tunelar, velho. Ela tá me encostando no gen. É que se eu bater naquele cara, vai resetar o... O expose dele. Eu já tenho cara machucada. Eu não quero fazer isso. Ok. Ok. Nossa senhora. Eu só saí... Só saí pra derrubar a guria, basicamente, velho. Nossa, ela me revelou, velho. Ok. Tá Claudete lá. Eu vou ter que tunelar aquela mina e tirar ela do jogo. Eu vou ter que fazer isso. Se eu não fizer isso, eu não ganho essa partida. Oi. Trembala! Ai, velho. Tentei, tentei. Se eu não fizer isso, eu não ganho essa partida. Gigão, você tá sendo isso, aquilo. O main survivor não gosta de você. Que não sei o quê, que não sei o quê. Ok. Ok. Maravilha. Eu preciso tirar essa guria do jogo. Por quê? Isso aqui é alto nível. Gameplay de alto nível, velho. Ah, alto MMR. Vocês viram que meteram dois geradores em questão de segundos, né? Nice. Nice. É isso aí, velho. O Claudete tá... Não, o Claudete não tá nem em dispositivo, velho. Oi. Menos um. Vem cá. Eu vou ter que fazer isso, velho. Dois geradores com dois ganchos, cara. Tipo, se eu ficar revezando gancho, eu vou simplesmente tomar cinco geradores com cinco ganchos. É isso aí. Vocês já viram como foi a primeira partida, né? Eu não vou precisar... Eu não vou poder ter dó aqui agora, velho. Toma. Era tudo mesmo que eu queria, velho. Ah. Eu não sei como é que tá o meu MMR, mas... Hum, seria bom botar ele no base. Esse gerador aqui já tá 20% já. Ok, eu tenho o info das duas pessoas aqui. Ai, não queria ter marcado ela. Eu tirei o dedo bem no 99, velho. Eu tirei o dedo bem no 99. Oi. Oi. Mas, sério, ela ficou meio desesperada porque ela não sabia de onde é que eu tava, tá ligado? Eu tava do outro lado do mundo estalqueando ela. Serviu, serviu. Pelo menos com a menos agora de cara, talvez eu tenha um suspiro maior. Nossa, se ela me revela, velho, eu já tô dentro da casa já. Ela tá atrás do gen, essa mina ali. Tá atrás do gen, essa mina ali. Ok. Hum, nice. Ó, só vazou, só. Achei que ela ia ficar pra lupar ali. Aqui, infelizmente, ou eu vou... É. Não consigo pegar o ângulo, velho. Esse cara pode ter desce, é bem provável. Mais sim. Aqui a gente quebra, velho. Não vai ter muito o que eu posso fazer. Cheque, velho. Não. Não, 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 não. Cheque não. Cheque sem gerador, sem... Com palete ainda. Ligada... Deixa eu ver. Naquela LT? Não vale a pena. O que que eles vão fazer? Eles vão se levantar aqui pra rushar aqui, ó. Yes. Ok. Ela tá bem 9-9. Cheque de novo. Só que dessa vez eu vou comentar essa cheque. Hum... Como eu queria que meu poder voltasse mais rápido. Ok. Eu aceito a palete da cheque. Ela veio pelo outro lado. Mais um gerador, velho. Hum... Mentiu. Aquele gen lá, ó. Gancho do tormento, velho. Aqui. Gancho do tormento, velho. Bora. Preciso olhar aquele gerador lá, velho. Isso. Sabia. Dead hard. Não? Ok. A outra mina tava com ele, então. É. Ela já tinha... Ela... Na hora que deu aquele... Aqui, tá ligado? Ela tinha passado. Eu não chego lá naquele gancho do tormento. Aquele ali eu também acho que eu não chego. Eu preciso quebrar esse gerador. Se ela não curar a mina lá, velho... É, ela curou. Beleza. Significa que elas vieram pra colar nesse gen. Nice. Nossa, a mina, tipo, passou e... Caralho, né, velho? Oi. BT. Deixa ele embora. Isso. Isso. Qualquer um que eu pegar aqui, tá morto, velho. Não dá. Eu preciso ir lá naquele gerador. Pelo menos por enquanto. Aquele gen tá resetado. Aqui. Ela se curou com o Quentin, provavelmente. Ou com o kit médico dela. Cara, partida administrativa, velho. Caralho, velho. Eu dou um... Ah, tá. Peraí. Cara, esse long hit do Ghost tá... Não tô entendendo ele, velho. Dá aqui, ó. É pra pegar daqui, velho. Isso. Ele vai pra janela God. Aí ele vai girar ali. Aqui tá resetando. Não posso dar chase lá. Não tem gen pra defender lá. Mano, é muito easy de revelar, velho. Ok. Agora o Quentin. Eu tenho que cuidar com ele lá no fundo, velho. Hum, ele não tava no gen. Que maravilha. E aquele gen tá resetado ainda. Essa mina, ela tem arrancada. Ela tem arrancada ou tem BL, velho. Não me diz que tu não tem BL, cara. Maravilha. Aqui tá tipo a administração total, velho. Total, total. Eu tenho um trigem aqui, mas ainda assim a minha patrulha não é tão forte. Show de bola, cara. Maravilha, Scorpions. Jogou bem, Scorpions. Mas eu preciso desse teu gancho do tormento agora, velho. Deslumbre. Apesar de não ter pegado ninguém com deslumbre, esse cara vai ficar meio cagado. Eu não vou campar muito, porque ele pode tá rushando outro gen. Não, não tá, não. A não ser que ela dê um Kobe. Que pariu, velho. Eu não consigo me espreitar, cara. Não tem problema, velho. Esse lado do mapa aqui tá bem morto já. Aqui não tem mais a pallet. Ou tem? Caralho, ainda tem, velho. Ele não tem DH, esse cara, né? Ou ele tem e não usou até agora? Ok. Esse cara morre, velho. Ai, que preguiça do 4K, gigão. Eu, mano, eu ouvi muito... Ah! Tá ligado? Só que no bom sentido. Gemido, tá ligado, velho? Mas muito de longe assim, cara. Esse cara não vai ter um breakable, né? Filhão. Nice. Só pra mim pegar a estatística aí e tirar o primeiro lugar do LZ, velho. Ela tá por trás. Ah, ela foi pra LT. Queria dar um Brabatec nela. Ok. GG! LZ! LZ! Tá faltando antigem aqui, LZ. Eu sinto muita falta de antigem, velho. Eu só não perdi aqui, velho. Porque por alguns pouquíssimos detalhes do pessoal não ter, tipo assim, grudado com mais força na gente, velho. Ok. Teve um Mori. Eu tive que tirar aquela guria. Eu não ganharia essa partida se eu revezasse gancho, mas nem ferranda. Ó o kit médico. Mas nem ferranda, velho. Felizmente não peguei ninguém no Starstruck. Também é difícil. O pessoal vê que tá Starstruck e ninguém vai ficar perto, tá ligado? Vai correr o mais longe possível. Desculpa, Wallow. Mas se eu não fizesse isso eu perdi a partida. Tranquilamente. Ah, 32k, tá? 32 fucking K eu fiz nessa partida. Eu fiz a pontuação máxima que é possível fazer no DBD. É, mano. Pra aqueles que disseram, ah, que tunelou, que não sei o que, blá 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 blá. Tá aqui, ó. 32k, tá? É, LZ. Fiz a tua build. Consegui o 4k na segunda partida. Mas foi suado, velho. Foi suado, cara. Caramba, tu é louco de jogar com isso aqui, velho. Com essa build aqui e dar 4k em partida aí, mano. Tu é doido, velho. Bom, é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Não esquece de deixar o like pro seu comentário. Torne-se membro, se possível, aqui do canal. Ou, se não, o super aí com o coraçãozinho. Fechou? Grande abraço. Wallow falou e eu fui. Tamo junto. Tchau, tchau.